Música Programa do Sebrae de Educação Empreendedora nas escolas ajuda diretores e professores na descoberta de novos talentos empreendedores. O nosso futuro está nas mãos de jovens criativos, inovadores e cheios de conhecimento. Ele tem apenas 14 anos e já faz sucesso no Brasil inteiro. Davi Braga criou um aplicativo que ajuda a economizar tempo e dinheiro na hora de comprar o material escolar. No primeiro mês, faturou 100 mil reais. O empreendedorismo do garoto chamou a atenção, hoje ele faz palestra no país. Nessa segunda-feira, Davi Braga estava no auditório da UFAC, falando com professores das redes pública e privada. O Sebrae é organizador do evento, que é incentivar o professor a descobrir novos talentos a partir de casos práticos. O meu objetivo é espalhar conhecimento através das palestras, incentivar jovens a empreender, porque eu acho que empreendedorismo é a única alternativa para acabar com o desemprego no mundo. O Sebrae já mantém o Programa Educação Empreendedora nas escolas de Rio Branco, onde forma professores em busca de modelos para práticas comerciais. O evento na UFAC, com o jovem Davi Braga, foi para mostrar que ele, o professor, pode fazer a diferença de uma criança ou adolescente quando lhe passa uma experiência empreendedora. A educação, quando ela começa no princípio, ela vira uma cultura. E o objetivo é exatamente esse, é aprimorar essa cultura, despertar, desde a criança até a universidade, e essa cultura empreendedora para que, ao chegar no mercado, o nosso jovem possa estar mais preparado para momentos como esse, momentos de crise. Outro palestrante foi o professor Gabriel Perissé, com pós-doutorado em Filosofia e História pela Unicamp. Acostumado com sala de aula, Perissé veio mostrar que o mais importante é conseguir tirar do aluno atitudes criativas, inovações e conhecimento da realidade. Assim estará pronto para descobrir um novo caminho de sucesso. O professor, como um professor empreendedor, é aquele que gera empreendedores, forma empreendedores. Na sala de aula ele vai poder olhar melhor o seu grupo, a sua turma, os seus alunos, e detectar ali diferentes maneiras de ver o mundo também, diferentes maneiras de criar, de pensar, talentos diferentes. Então o professor é um orientador, é também uma pessoa que vai ajudar os outros a serem empreendedores. Música 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 Música